Olá amigos, dessa vez deu tudo certo, todo mundo acordou na hora. Esse todo mundo é indireta pra mim, viu gente? Acordei cedinho e bem disposta. Aí tomamos um bom café da manhã e fomos atrás da famosa Caverna Casa de Pedra. Pessoal, olha, uma dica, tenham paciência, assistam até o fim, vocês vão ver cada imagem, é a coisa mais linda. O vídeo tá sensacional, acompanha aí, vê até o fim, vale a pena. Ah, que gostosa! Ó, 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 ó. Afoga, ó. Ó! Aí para de fazer carinho, vamos ver se ela... Aí eu tô cortando a sua cabeça. Ah, vai vir em mim. Essa aqui, por exemplo, foi... Vamos falar raios, né? descarrega elétrica. E esse dia eu tava aqui com um espelho feio. Na verdade, isso aqui era um ponto de canivagem. Sabe o que é? Canivagem. É um ponto de mais fácil ruptura de uma rocha. Os geólogos explicam que a rocha calcária é feita por camadas no fundo do mar. E entre uma camada e outra pode haver impureza. Ali torna-se um ponto de clivagem futuro. Um ponto fácil da rocha. É igual uma cor. Então aqui tinha um ponto de clivagem assim. A água foi entrando no ponto de clivagem e abriu uma fenda. Está vendo ali em cima? Couve-flor, brócolis. Bem parecido. Aqui tem uma aranha armadeira. Pode chegar de pertinho, jogar flecha nela. Ah, tadinha. Só ataca se a pessoa colocar a mão. Também não mata não, né? Você sabe que isso não mata. Ah, que dó. Só causa amputação, só. A história é básica, né? Pouca coisa. A maritaca. Nossa, linda, linda caverna. Aqui tem outro lugar também, muito bonito para tirar de trás. Todos que vêm aqui gostam de tirar. Quando você, quando é uma pessoa que telefona e agenda um passeio fora de fim de semana, aí eu mostro os lugares, tudo para tirar de trás. Futuramente pode formar estraquitite aqui. Está vendo? Isso é um ponto de clivagem. Olha o sinal dele. Vai direto. Tem ponto de clivagem de atravessado também. Isso aí é chamado de assoalho travertino. Assoalho travertino. É. Aliás, travertino não. Calcítico. Travertino é que as ondas. Isso aqui era um travertino, está vendo? Então é assoalho calcítico. É, assoalho calcítico. É, assoalho calcítico. A perna já está acabando. Eu já estou podendo olhar para ela. Ele está com flecha. Está errando, né? Nossa. Coisa bonita. Olha, gente. Para quem não sabe, toda rocha calcária vem de fundo de mar. O que significa que aqui vem do mar. Aqui foi fundo de mar. Fundo de mar. Elas são formadas por sedimentos marinhos, fósseis corais, que depois de um tempo quase inimaginável, sofrendo com pressão e temperatura, deu origem à rocha calcária. Tudo bem, até hoje, não explicada a idade certa da pedra, né? Calculada a idade certa da pedra. É isso aí. Mas era uma rocha inteira igual a essa. Como ela sofreu muita pressão em tempéries, rachou, trincou, sofreu a ação do rio das mortes. Se fosse caverna subterrânea, seria tudo branquinho e cristalino. Mas aqui caverna, na superfície, tem presença de poeira. Por isso é que não é muito cristalino, tá? Você vê, tudo é equilíbrio, né? É. O morcego veio para equilibrar isso. Já viu esses morceguinhos daqui em cima? Também não está, não. Acho que eles sabiam que a gente vinha. Na época de fria, fica muito escondido, né? Aqui tem um ponto de dar suplã, aqui no lugar. Fala, tem um lugar assim, assim, assim. Não, você me mostra. Foi lá. Fala, pelo amor de Deus, não deixa ninguém pôr a mão nisso. Isso aí foi feito pelo Álvaro da Silveira. Ele que mapeou essa cadena. O primeiro traço longitudinal feito em cadena foi feito aqui. No Brasil foi feito aqui nessa cadena. Em 1895. Olha, a gente quer agradecer muito ao seu Toninho. Foi de uma tensão, contou tanta história pra gente. Que foi todo diferencial durante o nosso passeio, não foi? Foi. Foi muito legal. Realmente o Kia faz a diferença na visita. Abraço, seu Toninho. Agora tá. Então vai filmar ela caindo. Um, dois e já. Aqui pra baixo. É porque a sua tensão. Quer que põe luz? Põe um pouquinho. Só pra eu achar ele. Ah, que bonitinho. Cadê ele aqui? Vai lá. Vai se descendo. É que só põe um zoom, vai não precisa de flash, né? Ai, que bonitinho. E a gente escuta. Tá filmando? Tá. Às vezes eu escuto pingar. Bicho mexendo, né? É aqui, como diz o livro, costuma ouvir os tic-tac das gotas caindo. No livro fala assim, tic-tac das gotas. Tic-tac. Olha como eles quebraram o cortinado no passado. Os livros contam. Tem um livro antigo que conta que esse cortinado tocava no solo. Aqui foi sedimentado dois metros. Aqui foi sedimentado. E isso aqui tocava lá no fundo, quer dizer, isso aqui é quatro metros de cortinado, né? Aqui também. E o livro conta que quem levou os primeiros pedaços de cortina aqui e estalactite de dois, três metros foram uns naturalistas que estiveram aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto